Estou falando que o palco aí já está sendo preparado. Está tudo sendo preparado aqui, a gente vai mostrar tudo. Oh, quanta pergunta se vai ter aquele cuscuz mais no potinho. Vai ter, pode. Vai ter? Sim, vai ter o cuscuz sim, no potinho. Eu estou com a saudade disso aí, da Pai Daer. E o que eles fazem lá na festa é muito gostoso. Tem um delicioso cuscuz da Erso. Também tapioca, vinho quente. Eu estava doido para uma quermessa. Frango a passarinho, cáfita, pastéis. Está sendo preparado com muito carinho. Estou com saudade dos tempos bons de pastel, né? Então. De quermesse. Uma delícia. Vamos aguardar toda a comunidade da cidade de Matão e região para participar conosco deste evento. Vamos falar detalhes do evento aí, Beto. É com você, vamos lá. Vamos lá, falamos ao vivo aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo, Vila Jandira, onde vai acontecer esse grande evento já tradicional aqui em Matão, né? Um evento que atrai muitas pessoas. Esse ano não deverá ser diferente. Nós mandamos imagens, inclusive, de toda a preparação que está acontecendo aqui. É esperado muita a participação de muitas pessoas. É uma festa tradicional, né, padre? Que há algum tempo aí ficou parado, tal, como tudo, né? Durante a pandemia. Mas esse ano aqui, a festa acontece aqui presencialmente, inclusive com muitos shows. Bom dia, padre. Bom dia, Beto. Bom dia, Daers. O Adalberto, todos que estão na TV, na rádio. É uma alegria poder receber vocês aqui para comunicar esse nosso evento. E já agradeço, né, a esse grande meio de comunicação de divulgar a nossa comunidade, divulgar o evento que a nossa paróquia tem realizado. É o Quarto Arraial da Paz, com muita alegria, que nós anunciamos e convidamos toda a sociedade de Matão e região para participar conosco. E é sempre uma festa bem tranquila, né? A pessoa tem música ao vivo, né? Tem aquele som, pode trazer a família, passar momentos agradáveis aqui, principalmente a gastronomia, que é muito intensa aqui, né? Como o senhor já disse, algumas coisas aí. Sim, todos nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado. Nós temos mil jogos de mesa, né? Que comportam debaixo de todo esse espaço de estrutura aqui, quatro mil pessoas. Então o pessoal vai ter um lugar coberto. Pode vir com tranquilidade a família e é um lugar de paz. A gente vai ter toda uma equipe de segurança, né? Tem todos os serviços de segurança na cidade também, que vai estar nos auxiliando, né? Cobrindo a nossa festa e está sendo preparado com muito carinho, é um momento de confraternização. A gente sabe, estamos na pandemia ainda, a pandemia não terminou. Até mesmo a gente tem orientado se as pessoas quiserem vir de máscara, fique à vontade. Nós vamos também disponibilizar álcool gel durante o território, durante a festa. E as pessoas fiquem à vontade para estar, porque a gente sabe que a pandemia não terminou e a gente também está com toda a prudência na realização dessa festa. Bom, muita gente em casa deve estar perguntando, mas quando, quando? Quando começa a festa? Eu quero ir na festa. Quando começa a festa? Começa agora, próxima sexta-feira, dia 3 de junho. São Beto, três finais de semana de quermesse, de Arraial da Paz, né? É, todas as sextas-feiras, às 19 horas, aos sábados e aos domingos. Começa às 19 horas com a missa, né? Primeira missa, a missa celebrada aqui mesmo, nesse palco, missa campal. E logo em seguida, a celebração da missa, os shows, né? Todas as noites, esses quatro finais de semana, sempre às sextas, sábados e os domingos. Com grandes shows, tem uma programação toda muito especial para toda a sociedade de Matão. E é sempre bom que prestigie também os artistas aqui de Matão, né? Muitos artistas de Matão estarão se apresentando aqui. Sim, são pessoas nossas aqui da nossa região e de Matão, principalmente Matão. Gente nossa, gente até mesmo da nossa comunidade, que faz parte aqui também dos nossos ministérios da música e também da música do mundo e vai estar contando conosco o sertanejo, né? Todos os estilos de música, vai agradar todo o público. Então, nós esperamos, assim, uma presença de todos, com muito carinho. Está sendo preparada com muito carinho, com todo o conselho da nossa comunidade, os voluntários. É bonito de ver, chegar aqui logo de manhãzinha e você vê na cozinha um grupo de mulheres que já estão trabalhando, sabe? Em prol da paróquia, preparando ali as porções. A gente vê, assim, um interesse muito grande da comunidade de terminar a igreja, né? E essa festa que hermece o Arraial da Paz é em prol da construção da igreja. Nós ficamos esses dois anos parados, por conta da pandemia, e a obra também ficou parada. E agora nós retomamos, né? A comunidade vai fazer essa festa para retomar a construção. Agora, padre, a gente vê que a comunidade resgata também o folclore, como estivemos fazendo matéria dentro da própria igreja, com os santos reis, a folia de reis. Isso é muito importante, né? Então, as pessoas que participam da comunidade, elas têm sempre uma novidade. E tem também diversão, como vai acontecer aqui a partir da próxima sexta-feira. Sim. A gente acha que tem que resgatar esses valores que fazem parte da tradição católica, né? As festas juninas, a kermesse. Nós celebramos a festa do Arraial sempre nesse período de festa junina mesmo. E esse ano coincidiu, Beto, de acontecer do nosso padroeiro, o Espírito Santo, né? A festa, a igreja católica celebra uma festa que chama Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. E é o nosso padroeiro. E é nesse domingo agora, dia 5. Então, coincidiu a festa junina, o nosso Arraial da Paz, celebrando o nosso padroeiro, o Espírito Santo. Mas a igreja, nós temos essa missão de resgatar essa tradição folclórica, junina, nem tradicional, católica, no nosso meio. Bem, vamos fazer o seguinte. Padre Samir falou das pessoas que estão trabalhando na cozinha. Coloca a imagem aí que eu vou virar a câmera, a gente vai dar um pulo até lá na cozinha para mostrar o pessoal que já está trabalhando, né? Já está aprontando tudo aí. A próxima sexta-feira começa esse Arraial da Paz aqui. Vamos pegar a câmera aqui, Padre? Vamos dar uma volta lá e mostrar o pessoal que está trabalhando na cozinha. Que também está sendo... O pessoal dando um jeito no asfalto aqui também, ó. Vamos lá. O pessoal que está aqui na cozinha, aqui onde serão preparados a maioria das guloseimas que serão servidas aqui. Eu vi umas caixas aqui que chamam a atenção. Já está tudo separadinho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Chocolate quente, pastel, batata frita, cuscuz, que o Dércio falou aí, espetinho, né? Cachorro quente, né? Cachorro quente, ou seja, a pessoa que gosta de uma comidinha diferente pode vir aqui. Pode vir. Aqui, inclusive, essas caixas são as caixas das barracas, né? Onde vai estar funcionando cada barraca, com cada produto nosso aqui. O cachorro quente, o espeto, a cáfita, né? O cuscuz, os pastéis. Ainda falta aqui também o... das bebidas quentes, né? Que é o quentão, o vinho quente, né? E assim, aqui dentro tem a cozinha, onde está uma equipe de cozinha já fazendo, preparando porções de frango, né? Para essa festa. Aqui são os quiosques, onde vai ser servido também esses alimentos, né? Cada espaço desse vai ser servido um alimento. A primeira ali vai ser batata, barraca da batata, aqui de bebidas quentes, depois pastéis, aqui na frente o frango. Lá, aqui logo seguida, na direita aqui, tem a tapioca. A gente está se organizando ainda a estrutura para essa festa, Beto. E a estrutura que é muito boa, né, padre, para esse tipo de evento. Na verdade, nós temos uma estrutura pequena, né? Para o evento, né? Assim, pela quantidade de pessoas que vêm aqui, né? Mas nós nos organizamos, nos acertando, de forma que possa acolher todas as pessoas aqui. Então, vamos confirmar. Então, começa a partir desta sexta-feira, enquanto a gente tem que ir na cozinha lá. Vamos mostrar a cozinha que o padre falou aqui também. Mostrar toda a estrutura, ó. O pessoal trabalhando por aqui, né? O pessoal trabalhando por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pessoal voluntária. Nossa amiga ali. Tudo bem, Lídia? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo. Você há tempos é voluntária e sempre trabalha aqui, né? Graças a Deus. Esperando muita gente. Muita gente. Vai ser o maior sucesso. Com certeza. Está aí a nossa amiga Lídia. Tem mais pessoas trabalhando aqui. São todos voluntários, né, padre? Todos voluntários. Todos os dias de manhã. Hoje, acho que já passou um grupo, né? Pela cozinha de manhã, que preparou o frango. Chega bem cedinho aqui e já prepara. E assim, a cada pessoa que tem o seu horário disponível, eles vêm cá oferecer um pouco do serviço na organização. Tá certo. Vamos reforçar o convite, então. A partir desta sexta-feira, começa a festa. Dia 3, sexta-feira, às 19 horas, começamos com a missa campal. E logo em seguida, já o show, o primeiro dia de show com o show Flor de Abóbora, agora dia 3 de junho. Pagode para todo lado. Pagode para todo lado. Está todos convidados, sintam-se envolvidos, convidados. Peço também a colaboração da sociedade, aqueles que puderem nos ajudar com doações de óleo, doações de frango, para a realização desse evento. Eu quero agradecer a TVM, a Rádio Saudades, por estar conosco, né? Por divulgar esse evento e por fazer parte também da nossa história. Desde o primeiro Arraial, o Júlio, toda a família tem nos apoiado, né? Então, muito obrigado por estar conosco. Bem, o senhor falou em doação de óleo e frango. Essa doação, ela pode ser trazida direto aqui? Essas doações podem ser entregues aqui no evento mesmo, sempre tem voluntário aqui que está recebendo. Ou lá na secretaria da paróquia. Ou mesmo durante a missa, a pessoa veio para a festa e já quer trazer a doação, ela pode estar doando. A gente tem pedido, a cozinha tem feito a pedido de frango, de coxas e sobrecoxas para esse evento, né? Mas pode também estar trazendo frango, pode estar trazendo um litro de óleo, uma peça de mussarela, de presunto. Todas as doações sejam bem-vindas para a realização desse evento. Tá certo, então. Falamos aqui ao vivo da paróquia do Divino Espírito Santo na Vila Jandira. Onde a partir de sexta-feira acontece mais um Arraial da Paz. E você está convidado. Faz o convite para o pessoal também, Lívia. Você também está convidado para vir almoçar aqui com a gente hoje, se você quiser. Olha aí, já ganhei meu almoço de hoje, viu? Já ganhei meu almoço. Morram de inveja. Tempo temperadinho, é só fazer. Ah, certo. Morram de inveja vocês aí do estúdio, viu? Já tem onde almoçar, viu, Adalberto? É, Beto, agora você não volta mais aqui, então, né? Muito obrigado por estar conosco e por divulgar os nossos eventos. Que legal, o Padre Saber, o Beto, o Direto da Paz. Eu vou trazer você junto, viu, Adalberto? Ah, tá bom, Beto. Eu vou convidá-lo, você vai vir junto. Vamos almoçar aqui hoje. O Beto, eu também estou convidado? É, você está convidado também. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O Beto, que legal, né? Depois de dois anos, a gente voltar novamente nessa festa maravilhosa. O Leite aqui também, como voluntário. É. Leite aqui. Leite, você também é voluntariado. Você também é voluntário aqui, né, Leite? Com certeza. Com muito prazer, né? Estar envolvido, assim, numa comunidade dessa, com o Padre Saber sempre nos motivando. Então, a gente está aqui, o dia todo, né, agarrando aqui para fazer uma bela festa aí para a nossa comunidade. E aguardamos a todos aí, né, nos dias que vamos ter a festa, começando dia 3, o mês todo, né, sexta, sábado e domingo, como o Padre Saber já citou. E estamos aí felizes e na batalha. Tá certo, então. Essas são as informações aí da festa, que começa na próxima sexta-feira. Tá todo mundo convidado, traga a família inteira. Você que quer fazer suas doações de coxa e sobrecoxa de frango e também, olha, pode trazer direto aqui na Vila Jandira. O pessoal está aqui para receber, ok, Adalberto? Tá certo, Adalberto. Muito obrigado pelas informações. Obrigado ao Padre Saber também. Nós temos certeza que vai ser um sucesso como sempre foi as outras também, né? Ô, Padre Saber, aí o palco estiver cheio de gente aí, a gente vai gritar assim. Ô, Padre Saber, cadê você? Nós veio aqui só para te ver. Ô, meu Deus. Ô, Daércio, vem fazer parte conosco da festa aqui. É uma alegria acolher você. Muito bem. Todos os anos o senhor passou pelo Arraial da Paz e nós aguardamos mais uma vez a sua presença aqui. Muito bem. Não me chama de senhor, né, que eu fico muito leio. Você, você, desculpa. Não, 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 é claro que eu estou brincando. Ô, Padre, então vai ter... Traz a Soraya, viu? E as atrações, a parte musical aí, ô, Beto? Como é que ficou a programação aí? Então, tem... E, Padre? Eu não sei te falar toda a programação, mas agora o primeiro dia é Flor de Abóbora, né? Dia 3, pagode, e tem... Vai passar pelo palco Ulisses e Moisés. Olha que legal. Gustavo e... Aqui da região mesmo. Beto, o Guilherme e o Gustavo? Lilo e Fabrício, Edu Martins, Rua e Molina. Tá uma programação muito... Paulo César e Hernan. Olha lá. Rua e Molina. Samba de Irmãos. Então, tem uma atração que vai atrair todo o público. O Juan, faz tempo que eu não vejo cantando. É um baita de um músico e cantor, hein? Sim, é. Eu gosto. Cantam muito bem, hein? Ulisses e Moisés. Olha quanto tempo que a gente não vê esse povo cantando aqui, meu. Vai ser legal, viu? Flor de Abóbora, meu amigo. É. Respeita essa banda. Atrações lá que vão acontecer. Quais são as datas, afinal, Padre? Então, a festa começa, Daércio, dia 3, agora, sexta-feira. Amanhã. Amanhã. Às 19 horas, temos uma missa de abertura e todos os dias começa a festa com a missa. Aqui mesmo, Campal, aqui no palco. Logo em seguida, a missa tem o evento, já os shows. A missa é no palco mesmo? A missa é no palco mesmo. A missa Campal a gente realizamos aqui com toda a comunidade. Muito bom. Sempre às 19 horas. E logo após a celebração já tem o início do show. Por volta de 8h30, 9h, já a abertura do show, que vai até às 11h, 11h15. Quermesse. Todas as noites, de sextas e sábados e domingo, durante todo o mês de junho. Ei, quermesse, como nos bons tempos. Só não tem correr elegante, né? Que era uma coisa que antigamente tinha nas quermesses, né? É verdade. É, não tem mais o correr elegante. Daércio. Oi. Eu posso te falar a programação toda aqui agora. Opa, joia. Aqui, ó. Vamos a ela. Vamos a ela. Dia 24 de junho, dia de São João, Ulisses e Moisés. E dia 25 de junho, Juan e Molina. E dia 26, encerra com o Edu Martins, um show de prêmios que vai acontecer aqui na paróquia, na parte da manhã. Muito legal. Padre, nós vamos ter ocasião aí pra falar, a programação é extensa. E a gente vai divulgar com muito carinho, porque é uma quermesse muito bem organizada, sempre muito esperada, com boas atrações, com a parte religiosa também, e com todo o respeito que a comunidade tua inteira aí tem pela sua paróquia e pelo seu sacerdócio. Então, o nosso carinho é vocês, que tudo corra bem já nesse fim de semana, como nas outras ocasiões das termestas aí adiante, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, Daércio. Obrigado, Júlio. Agradeço a toda essa família TVM, Rádio Saudade, Jovem Pan, por apoiar as nossas iniciativas, toda a imprensa de Matão, todo o Centro Paulista de Comunicação, que sempre nos apoiou nos trabalhos sociais que a paróquia realiza, sempre como parceiros, como amigos, em prol do bem aqui nessa paróquia. Quero agradecer pela divulgação dos senhores, de divulgar o nosso evento, que ele tem um fim lucrativo, que é para a construção da obra da nova igreja.